Shell Halux Ultra Motoroy, Ibis Berry, James Tire Center, Urataka Center, Da Silva Racing, Ruiz Takeaway e At You Up Bolsarita apresentar Faia Bojana 8, dia 5 de mar na Palomarga, Eibomester tá, mas com 10 mil florim de prêmio na placa cash Turcosta com o Missadja Web, 3 de mar, ora com o Roza e Café, junto com o Let's Chill Café Eita apresentar, é famoso Car and Bike Show Cominacum, é único dia de inscripção, Ford de 6 horas e 10 horas, de jeito a seguir pra já sabra, é dia mesmo mesmo, com categoria na mané Faia Bojana Scooters, Junior Dresser e 4 Racer, Faia Bojana Bragg, Faia Bojana Bair, Faia Bojana Street e Faia Bojana Pum, rapiar a minha dor, tenho lantada em mim, atracção especial, Ford de Corsal, Chito e Alex de Deatron Style, é gai na que mou, tomes de medo de dar, anto maneira sempre, MC Monty e MC de Faia Bojana, Porta tabri 10 horas de merda, pa 1 hora em punto, nos tranca sali, entrada, 5 florim pamucha, 20 florim pende grande, perde pa boferde, guapo bote, é coquita bem vira, não vai muito! Más de nevos ou nada, não me queda forever